Terça-feira a Lua permanece na constelação de Virgem, então vamos ter força para a raiz até meio-dia, tá? Porque por volta de meio-dia vai acontecer que a gente vai ter outra força, vai ser para a flor, tá? De meio-dia até as 13, ou seja, só até meio-dia para plantar raízes e tubérculos, tanto plantio quanto colheitas, muito favorável neste momento aí, terça-feira, até as 12 horas. Por quê? Por volta de 20 horas vai acontecer um apogeu, e o apogeu é quando a Lua fica mais distante da Terra. E nesse ponto mais distante da Terra, a força que traz vai ser para flor, então vai influenciar flor na planta. E esse efeito aí vai ter 8 horas antes e 5 horas depois que ele acontece, tá? Então, terça-feira vai ser somente raiz pela manhã, e aí por volta de 15 horas vai acontecer um nó ascendente da Lua. Quando esse evento acontece, fica impróprio para a agricultura, tá? Então fica impróprio aí de 2 horas antes e 2 horas depois que acontece, somente 4 horinhas. Mas vai ficar impróprio de 13 às 17 horas. Então, gente, a parte da tarde está imprópria para a agricultura, tá? Então aproveite a parte da manhã para trabalhar seus cubérculos e raízes, e a partir das 17 horas a gente já vai ter força para flor por conta desse apogeu. É isso daí. Então, a gente vê que por mais que seja Lua minguante, vai ter um dia ali desfavorável, impróprio, tá? Então, se você fazer o plantio nesse dia, aí vai dar ruim, tá? Então, assim, é entender o quê? A Lua, a constelação, entender os outros astros e os outros posicionamentos, porque vão estar influenciando também. Então, quando a gente olha só para a Lua, a gente pode errar bastante, porque tem outros aspectos ali influenciando. Então, aqui é um exemplo claro, né? É um exemplo muito claro de como a gente pode estar potencializando ou trazendo efeitos negativos para o nosso sistema, tá? E esse, esse é apenas um recorte do Semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe. E compartilhe.